Bom, vamos até Campo Grande agora, nos estúdios da CBN Campo Grande, falar com o Gerson Vassoff, porque por lá, infelizmente, uma notícia muito triste que temos que mudar, né? Isso abala todo mundo, abala tudo, né? O Gerson não está no estúdio, mas tudo bem, é sobre um caso de feminicídio, Gerson. Bom dia! Exatamente, Zé. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Mais um caso de feminicídio registrado aqui na capital. Nesse momento, eu estou aqui em uma das ruas de Campo Grande, sem tripé. Hoje foi uma correria grande por aqui e já já eu explico para vocês por quê. Porque, inclusive, tivemos mais um feminicídio registrado ainda nesta manhã e eu já levo os detalhes para vocês. Falando primeiramente sobre o primeiro feminicídio, o que você citou, no sábado, uma briga de casal em casa, infelizmente, acabou na morte da esposa. O que aconteceu? Informações preliminares aí, a gente conversou já com a delegada Elane Benicasa, titular da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher aqui em Campo Grande. Ela disse que na região da Nova Campo Grande, um bairro aqui na capital, o casal estava bebendo em casa quando o marido resolveu sair para comprar mais cerveja. Bom, a mulher não queria que ele saísse, ela sabia que ele estava embriagado e mesmo assim ele insistiu que ia sair de casa. Bom, ela saiu à frente do veículo, ele tinha que sair de ré da garagem, ela ficou lá na varanda parada para que ele não pudesse sair com o carro. E mesmo assim ele saiu com o carro, acabou atropelando a mulher dele, arrastando ela, infelizmente, pela rua. E quando a polícia chegou, quando o corpo de bombeiros e toda a unidade de saúde chegou no local, ela já estava morta. O rapaz foi preso, ele segue preso na delegacia, lá na casa da mulher aqui em Campo Grande, ele segue preso lá. Ainda vai prestar depoimento, ainda não deu mais detalhes para a polícia, mas essas são as informações preliminares até o momento. Esse é o quarto caso de feminicídio em Campo Grande e o décimo terceiro caso de feminicídio já confirmado no Mato Grosso do Sul. Bom, Israel, o que acontece na delegacia da mulher, na casa da mulher, não é muito longe de onde eu estou. Enquanto eu estava lá acompanhando esse caso, entrevistando as delegadas, nós tivemos a informação de um outro possível feminicídio num local próximo aqui onde eu estou, no cruzamento da rua Taquari com a Avenida Presidente Pagas. Eu me desloquei então até o local e aqui eu estou ao lado de uma casa, o que infelizmente é mais um possível caso de feminicídio, Israel. As informações preliminares até o momento é que o rapaz matou uma mulher desfatiada no sábado na casa dele, então ela estava morta desde sábado em casa e ela só foi encontrada hoje, porque hoje ele informou a família que havia matado uma mulher. A gente sabe também já informações confirmadas com o Corpo de Bombeiros, que essa mulher recebeu pelo menos 30 facadas no sábado, dela está morta desde sábado aqui nesta casa e que esse rapaz teve problemas psicológicos. Ele é então um ex-fisofrênico em tratamento, então ele matou essa mulher aqui no sábado, hoje informou a família que hoje a polícia, os bombeiros estiveram aqui fazendo toda essa perícia desse caso. As informações, por enquanto, ainda são poucas. A gente está confirmando todas as informações. Já conversei com alguns vizinhos, eles disseram que apesar dos problemas mentais desse rapaz, ele era tranquilo, mas que não imaginavam que ele poderia fazer uma brutalidade como essa, um assassinato como esse. Já conversei com o Corpo de Bombeiros, como eu disse para vocês, quem começou comigo foi o tenente Alex Sanches. Ele disse, então, que essa mulher recebeu pelo menos aí muita facadas e que ela está morta em casa desde o sábado. Ela foi encontrada morta em um chão da casa, em um chão de um cômodo da casa aqui, seminua, infelizmente com todos esses sinais, então, de violência bruta aqui. O rapaz segue preso já pela polícia militar, ele já foi preso, ele confessou o crime e foi preso. E agora, então, ele vai ser também levado para a delegacia da mulher, onde ele vai dar também mais reflarecimento. Então, se esse caso aqui também for confirmado como feminicídio, Israel, esse vai ser o quinto caso em Campo Grande e o décimo quarto caso já em Mato Grosso do Sul. Por isso, eu continuo por aqui ainda acompanhando as informações preliminares e depois eu entro com mais informações com vocês e também deixo um convite para vocês acompanharem o nosso portal, em CN67, que eu vou fazer a matéria com todas as informações por lá, Israel.